A TV Sinec apresenta Encontro com Você, para apresentar, vem aí, Ailton Santos. Olá gente, uma boa tarde para todos vocês que estão assistindo a gente agora aqui no estúdio da TV Sinec. O programa Encontro com Você começa agora, né? E hoje tem bastante novidade para vocês que estão em casa assistindo a nossa programação. Tá bom gente? Hoje aqui na TV Sinec tem o nosso convidado, daqui a pouco estão chegando aí também. Mas agradeço a Deus por cada dia, por cada quarta-feira, né? Ontem estive aqui participando do programa da nossa grande amiga, apresentadora também aqui na TV Sinec, que é a Viviane Vitimar, né? Quer agradecer. Viviane, muito obrigado pelo convite, né? Ontem foi maravilhoso aqui também no estúdio, com a Viviane Vitimar, com aquela galera toda, né? Roberto Tchere, né? Roberto Tchere deu um show ontem aqui também na nossa programação aqui com a nossa grande amiga Viviane Vitimar, né? E agradeço a todos, né? Que estão sempre aí abraçando essa causa com a gente aqui. Daqui a pouco eu vou estar cantando também aquele sucesso do Ayrton Santos, né? Músicas novas, bacanas. Hoje eu vou cantar uma música Tatuagem também, né? Daqui a pouco aí. Também quero agradecer também a nossa grande amiga Mary Lopes, né? Deu aquele show também. Obrigado, Mary Lopes. Onde batemos aquele papo legal logo em breve. Estará aqui também no palco do Encontro com você, né? Com o Ayrton Santos, né? Roberto Tchere também, foi o que vai confirmar também. Estava vindo participar com a gente. Então é isso, nós temos uma parceria. A gente fica feliz pelo convite, né? Eu creio que vai ter mais convidados aqui com a gente também aqui hoje. E vai ser maravilhoso. E também quero agradecer também, rapaz, também a Sara também, né? Um abraço para a Sara Rodrigues, grande apresentadora, né? Que sempre vem dando essa moral para a gente, vem dando... A gente vem participando com ela também lá no Portal do Sucesso, né? Sempre divulgando no nosso trabalho. Como pode, a gente vai estar divulgando sempre. E também quero convidar também, falar também aqui, o dia 30 de maio. Tá, gente? Dia 30 de maio. Eu daqui a pouco vou passar para vocês um vídeo aí também. Nossos amigos e parceiros. Que vai estar com a gente também no dia 30 de maio, né? Na entrega dos troféus, melhor do ano, né? Vai ser uma mega festa aí. Estamos trabalhando, né? Para fazer esse evento, que não é fácil, né? E fazer essa festa maravilhosa para o ano que vem. Então, os melhores de 2020, né? Vai ser 2021, tá bom? Vai ser no domingo, tá bom? Na Chaca, Big House. Vai ser uma mega estrutura lá, bacana, né? O pessoal vai estar fazendo a filmagem lá também. Os cantores também vão cantar as suas duas músicas também, né? Vai cantar duas músicas, vai receber o troféu. Vai conhecer mais amigos, né? Tem gente que está vindo de longe também para essa festa. E o nosso amigo Bônus Sertanejo, né? Fizemos uma entrevista com ele esse dia, no programa aí, né? Aí fizemos uma filmagem. Daqui a pouco eu vou soltar essa filmagem também para vocês aí. Tá bom, meus amigos? Também do Bônus Sertanejo, também confirmou a presença dele também para o dia 30 de maio. E o mês que vem também, hoje está finalizando o trabalho aqui hoje, né? Com o nosso amigo Rodrigo Ras, né? Que a gente vem trabalhando nesse mês aqui, na nossa programação, aqui no estúdio, né? Da TV Sinec, no programa Encontro com Você. Rodrigo Ras finaliza hoje, né? O mês que vem, dia 4. Ó, dia 4, você não pode ficar de fora. Dia 4 tem uma dupla especial, a dupla Paula e Paulinha. Vai ser o especial deles, vai ser maravilhoso, né? Dia 4 de novembro, né? Dia 4 de novembro, especial da dupla Paula e Paulinha. Ô, Paulinha, um abraço para você, para o Paulo Araújo. O Paulo Araújo é um grande amigo da gente. E quarta-feira que vem, dia 4, Aguardamos vocês também aqui. E vamos mandar um abraço para o pessoal lá também do meu grupo, lá, programa Encontro com Você, que a gente está bombando com muitos cantores, né? Aquele programa está sendo uma benção de Deus aí, né? Esse grupo aí, para a gente, está divulgando o nosso trabalho, né? Aqui da TV Sinec. E também quero deixar o telefone também, eu vou deixar o telefone também para você. Ah, eu quero participar também dessa festa, né? Maravilhosa, dia 30 de maio, né? Dia 30 de maio eu quero participar dessa festa. Como é que eu faço? Entre em contato com a gente, tá bom? Entre pelo telefone também, converse diretamente com a Eliane. A Eliane também vai estar conosco aqui também, dia 4 também, vou estar apresentando para vocês aí em casa, que a Eliane vai estar... A Eliane de Fátima, tá bom? É uma grande assessora dos artistas, que vem ajudando muitos cantores e apoiando, divulgando o trabalho de vocês. Então, a Eliane também vai estar conosco dia 4, né? De novembro, tá bom? E passar o telefone também aqui, que é 11-9-9-3-6-1-2-6. Não, peraí aqui. É 9-9-3-6-1. Acho que eu devo ter colocado o número errado aqui, viu, gente? Mas é assim mesmo, acontece o número errado aqui também. E eu vou estar finalizando para vocês, daqui a pouco eu passo o número para vocês também aqui, para vocês de novo, tá bom? Eu vou estar começando com a música do meu trabalho, que é a música Tatuagem, tá bom? Eu vou cantar e daqui a pouco eu passo o telefone de novo aqui da Eliane para vocês, tá bom? Vamos lá cantar aquele sucesso. Então, aí a música Tatuagem, para todos vocês, que em breve também está saindo o clipe aí dessa música aí, da música Tatuagem. Dia 29 de novembro, estarei fazendo o videoclipe aí das duas músicas Tatuagem, Chora Coração. E vai ser imperdível também, vai ser muito bacana esse trabalho aí, para todos vocês em casa aí. Beleza? Vamos lá, então? Quantas vezes já tentei Te esquecer É difícil tirar você Da minha cabeça Você está como tatuada Aqui grudada em mim Tento te esquecer, mas não consigo Tento viver a vida com outro alguém Tento correr pra outra direção Mas tu estás aqui no meu coração Estás aqui na minha emoção Vai, e tente outra vez Vai, coração Vai, e tente outra vez Vai, e tente outra vez Coração Mas nem tudo está perdido Vou tentar te conquistar Vou tentar te conquistar Você está com outro cara Ele roubou o meu lugar Mas você está aqui Mas você está aqui Não vou procurar Não vou procurar Outro amor pra te substituir Vai, e tente outra vez Vai, coração Vai, coração Vai, e tente outra vez Coração Mas nem tudo está perdido Vou tentar te conquistar Você está aqui Você está com outro cara Ele roubou o meu lugar Mas você está aqui E não quer sair Você está com outro cara Você está com outro cara Você está grudada em mim Não vou procurar Outro amor pra te substituir Vai, e tente outra vez Mais Vai, e tente outra vez Mais Coração Vai, e tente outra vez Mais Coração Vai, e tente outra vez Mais Eita Essa aqui é a tatuagem, viu? Essa música tatuagem Está sendo sucesso também Lá no interior de São Paulo Graças a Deus Está sendo uma benção De Deus mesmo Agradecer também A professora André Obrigado Deus abençoe Foi uma benção Está tocando quase cinco vezes Por dia lá no interior Lá na cidade de João Ramalho Isso Agora aqui está certinho Aqui está certinho Ao vivo, viu gente Ao vivo Fazer um programa ao vivo Não é fácil Mas também não é difícil A gente agradece sempre também E eu vou estar cantando Daqui a pouco Mais uma música Para vocês também E daqui a pouco O pessoal está chegando Viu que mandaram mensagem E estão aqui trabalhando E vão finalizando o programa Tá bom? Quero mandar um abraço também Cadê aqui? O telefone é 11 9 9361 2676 Esse é o número certo Viu gente? Agradeço mesmo Muito obrigado mesmo Se não Eu tenho o 9 também 3327 4207 Tá bom? Um abraço Para todos vocês também E vamos cantar mais um sucesso Para todo o Brasil Vamos mandar bala aí O que? O que? Seu olhar ficou gravado no meu coração Não consigo esquecer o seu sorriso No meu corpo ainda tem o seu perfume E as lembranças não me deixam te esquecer Você foi pra mim meu vício, meu desejo Hoje sonho com seus beijos e acordo sem você Me tira do meu peito a saudade que você deixou Tira de mim essa dor que está no meu coração Já apaguei dobrar e tô aqui pra te pedir perdão Volta pra mim meu amor, me livra dessa solidão Seu olhar ficou gravado no meu coração Não consigo esquecer o seu sorriso No meu corpo ainda tem o seu perfume E as lembranças não me deixam te esquecer Você foi pra mim meu vício, meu desejo Hoje sonho com seus beijos e acordo sem você Vem tira do meu peito a saudade que você deixou Vem tira de mim essa dor que está no meu coração Já apaguei dobrar e tô aqui pra te pedir perdão Volta pra mim meu amor, me livra dessa solidão Vem tira do meu peito a saudade que você deixou Vem tira de mim essa dor que está no meu coração Já apaguei dobrar e tô aqui pra te pedir perdão Volta pra mim meu amor, me livra dessa solidão Me livra dessa solidão Eita nóis, agora eu vou chamar o comercial também Depois eu quero mandar um abraço pra um amigo Depois eu vou mandar um abraço pra um amigo Que vai estar fazendo a programação aqui também No estúdio da TV Sinec Um abraço e vamos pro nosso comercial Já voltando! Não saia da frente do seu computador Você está na melhor Você está na TV Sinec Sua TV Web 24 horas no ar Voltamos já já Olá gente, voltando mais uma Graças a Deus aqui Nessa tarde maravilhosa O programa Encontro com você hoje Está recheado hoje Até o tio Batatinha está conosco aqui hoje também Participando com a gente Esteve com a gente esse dia também, né Rodrigo? Esteve com a gente também Fazendo aquela festa das crianças aí também Só tenho que agradecer esse jovem, viu rapaz? O Serginho também Boa tarde pra todos vocês, Serginho Boa tarde pro Rodrigo Tio Batatinha, obrigado pela participação de vocês Tá bom? E também quero mandar um abraço Pra um amigo da gente também Que vai estar logo também Fazendo parte aqui da TV Sinec também Manda um abraço pra gente lá E vou estar participando com ele também No programa dele No mês de dezembro No mês de dezembro, né? Que é o Ivaldo Tenório Não é isso? Novembro É, dia 4 de novembro, é Ivaldo Tenório Obrigado, irmão Um abraço pra você Toda sua família E conversa comigo todo dia Conversa comigo Me convidou Não, estamos juntos E também vai vir fazer parte Do meu programa também A vir participar com a gente aqui Agradeço Ivaldo Tenório Estamos juntos, hein, rapaz É, o programa do homem aí Vai ser benção, hein? Brasil em ação Tá bom? Boa tarde, Rodrigo Tudo bem com você, meu irmão? Boa tarde, Ailton Boa tarde, Ailton Boa tarde, telespectadores Boa tarde, Brasil Estamos juntos Obrigado mais uma vez Pelo convite O que é isso, Rodrigo Pelo amor de Deus, né? Você já faz parte, né? Já faz parte Dessa sua história também Que nós vêm trabalhando Hoje vem finalizando, né? A programação hoje Do seu trabalho aqui No estúdio da TV Sineco No programa Encontro com Você Eu agradeço muito Por cada dia Estamos fazendo um trabalho bacana E agradeço sempre Pelo seu apoio Pelo seu apoio Pelo seu apoio Pelo seu ajuda, né? Que você vem dando Pra gente também, né, Sarginho? Vem apoiando Como pode também, aí Vem batalhando Que não é fácil Nessa campanha política aí E eu creio que vai dar tudo certo Já deu certo aí Pra todo o Brasil Né? Pode falar mais um pouquinho, Rodrigo Dá um alô pro pessoal também Uma boa tarde O pessoal em casa Fala um pouco de você Como é que foi o seu dia de hoje Manda um abraço pra galera aí É verdade Do nosso dia Quero agradecer Os meus companheiros aqui Que estão presentes também Fazem parte dessa luta Dessa batalha O Ailton Pela oportunidade Eu quero agradecer Vocês que têm ouvido Têm acompanhado Tem chegado A um período importante Que é o período De votação As eleições de 2020 Não serão fáceis Mas nós estamos aqui Batalhando Estamos Cada dia Cortando com o peito Lutando Pelas comunidades Mesmo Juntamente Com os nossos parceiros Estamos juntos Numa construção E ninguém constrói Nada Sozinho Então eu venho aqui Agradecer A todos vocês Pela oportunidade Que estava na nossa festa Lá no domingo Como batatinha Alegrando as criançadas Foi muito Foi muito bonito A festa Rapaz Eu fiquei muito Lujado Para ser convidado Para estar narrando O Rodrigo já estava Fazendo a festa Com a molecada Brincando Para narrar Com a molecada Foi muito gostoso Foi uma experiência Muito boa para mim Porque eu nunca tinha narrado Com a molecada Brincar E eu fui para cima Também lá Foi eu Tio Batatinha Fomos juntos lá E deu esse suporte Para a gente A gente fica feliz E foi uma festa Maravilhosa Teve bastante Brinquedo Parabéns Para vocês também Obrigado O Rodrigo Que vem sempre Apoiando Essa galera toda Porque consegui Tudo aquilo lá Para fazer aquela festa Para as crianças Igual vocês se esforçaram Para fazer E muitas empresas Apoiando também Dando essa assistência Para vocês Não foi fácil Os comerciantes Todos ali Ajudaram a gente E no sábado A gente estava Enfeitando O que nós ia fazer A festa No Mercado Dias E na última hora A GA do dia Falou que nós Não ia fazer Mais nada lá Então para nós Foi um baque Que nós ficamos Sem chão Ficamos sem chão Aí a dona do açougue O marido dela Estava saindo O Luiz Falou O que está acontecendo Vocês estão tirando Os enfeitos A GA do dia Falou que nós Não vamos fazer Mais nada Aqui Mas na última hora Aí o Luiz A esposa dele Pegou e falou assim Não pode fazer Em frente do meu açougue Gente Parece que foi mão de Deus Aí o outro Já falou Faz na frente Faz em frente da minha borracharia Faz em frente da minha loja A casa de máquina De costura Não Faz em frente da minha No fim Deu tudo certo Graças a Deus Conseguimos fazer Aquela festa bonita Que vocês estavam lá Certo As crianças A chuva Choveu muito As crianças Não redou o pé Não redou o pé E agradeço A presença de vocês O Batatinha O Rodrigo Nosso candidato Que segurou a onda lá Você entenderam A alegria das crianças Então foi uma festa Muito bonita E eu agradeço Os comerciantes Como o Luiz Como Muitos comerciantes lá Que não dá para falar O nome de todo mundo Mas eu agradeço Por tudo que eles fizeram Por mim E pelas crianças Aquele pessoal lá Que estava com a gente Descarregando lá Também O rapazinho Dava com a gente Qual é o nome dele? Um carro verde lá A Saveiro A Cláudia É a Cláudia A Cláudia A Cláudia A Cláudia é a A Cláudia é a menina Da embalagem A dona da embalagem O esposo dela Então eles estão dando Muito apoio para a gente Eles até querem Que nós fazemos O final de ano A festa do final de ano Nós vamos estar Fazendo a festa Do final de ano E conto com a presença De vocês Então É assim Essas pessoas Que deixam a gente forte Se não for por eles A gente não consegue Mas graças a Deus Estamos conseguindo E através do Rodrigo Também que está ali Para dar o suporte Para nós Incentivando a gente Como ele Como a Rose Você entendeu A Tainá O Pezão Você entendeu E assim A gente O Duda Paulo Marques Então esse pessoal nosso Nós abraçamos uma causa E estamos indo para cima Está certo Está certo Serginho Também quero deixar o telefone Também Para as pessoas Que também quiserem Fazer essa doação Também ajudar Formosa Mas eu já faço parte Com vocês também Vou estar sempre divulgando Vocês aqui No nosso estúdio Também Para dar aquela força Que é o telefone Para você entrar em contato Ajudar Com o sexto da básica Está bom É 11 944 94 12 53 Conversa diretamente Com o Pezão Entra em contato Com eles Está bom Agora estou aqui Com um grande amigo Também Rapaz Que fez a festa Das crianças Também lá Nosso amigo Tio Batatinha Boa tarde Muito alegria Estar aqui com vocês Também queria agradecer A todos os papais E mamães Que participaram Dessa linda festa E eu fico feliz Porque mais um convite Depois de tudo Isso que aconteceu Em nosso Brasil E o mundo inteiro E estamos aí Com alegria Com a garra Coragem Força Para fazer A vontade De Deus Primeiramente Porque é Ele Que nos dá a graça Nos dá essa vida E essa garra Porque cada um De nós aqui Ailton Pezão A todos Que colaboraram Serginho E todos Que eu vou falar O nome aqui Até amanhã A gente acaba Uma lista enorme Na presença de vocês Eu fico muito feliz Porque eu ganhei blusa Também Eu ganhei bola Eu ganhei brinquedo Entendeu Eu ganhei algodão doce Eu comi Eu comi cachorro quente Cachorro quente Estava gostoso Estava Não Estava bom Não Estava bom Estava ótimo E o bolo E o bolo A bolo acabou De chocolate Acabou Porque você comeu tudo Não diz não Isso ao vivo O Rodrigo levou o bolo lá O Rodrigo Reis Comeu mais que eu A barriga dele É o que a minha Serginho Pezão Muito obrigado A todos Que eu falo De todos aqui Me receberam super bem Me levaram Até ali A estação E eu fiquei muito feliz Por estar com eles É uma grande família Em São Paulo Então Vila Formosa Está de parabéns Por receber Esse primeiro contato Com a equipe Do Projeto Projeto Formosa Brasil Brasil Sem fome Sem fome Isso mesmo Muito obrigado Também receber Eu também recebi você Viu tio Isso E sabe Quem já fez Uma amizade Sabe de onde Que eu vim Eu vim lá de casa É nada Para poder Vim aqui No teu programa Mas eu sou Amazonense Lá de Manaus Uma cidade linda Quero dar um abraço Para todos Que estão assistindo Porque eu disse Que eu ia estar No teu programa E se eu encontro com você Eu encontro com você Rodrigo Rodrigo Fala alguma coisa Do Batatinha Rodrigo Olha O Batatinha Na verdade Alegrou A nossa festa Alegrou As nossas crianças E ali Mesmo diante De muita Chuva Que metade do evento Começou a chover Foi uma alegria Com aquelas crianças Eles tendo Esse afeto Aí De um De um grande artista Que é o Batatinha Sabe E tivemos aí Como ele acabou De falar em poucas palavras Uma grande família Nós Conheço o Sérgio Há um tempo Já Com o projeto dele Formosa Brasil Sem Fome Pezão Paulo Marques Dudas São pessoas Que se preocupam Com a comunidade Por isso Ele tem nos apoiado Aí Em nossa campanha Rumo A Câmara Municipal De São Paulo O Batatinha Vem Somando Com essa grande família Foi muito importante A presença dele Já que nós também Apoiamos essa classe Artística É importante É uma classe Que muitas das vezes Falta oportunidade Falta subsídio Então nós Apoiamos Todas essas categorias Que são esquecidas Também aí Quero agradecer Associação Brasileira Dos técnicos De ortopedia Que tem nos apoiados Que tem nos apoiado Fortalecido Também é uma classe Da área médica Dentro dos hospitais Muito esquecida Tem nos dado Essa força aí Quero mandar um abraço Para o projeto Abraça-me Que o Serginho Também faz parte Batatinha Estará presente lá O Ailton Também faz parte Desse projeto Abraça-me Nesse exato momento Estamos atendendo Ali a comunidade Com atendimento médico Estamos aí É hashtag aí É Rodrigo Raz 677 O número é 25677 Vamos votar certo Vamos votar consciente Vou deixar vocês Falar um pouco aí Porque Vocês são artistas Não O que é isso Sabe que a atração aqui É você Rodrigo Também Sabe que você Que está sendo O nosso candidato Aqui em São Paulo Que agradeço Estou fazendo parte Com vocês aí E conhecer vocês Essas pessoas maravilhosas A gente vem fazendo Parte da vida A gente também Com o tio Batatinha Esse aqui já virou Um parceiro Irmão da gente também É um cara guerreiro Que nem a gente Entendeu É um cara humilde Que faz O Batatinha Vamos lá no programa Lá rapaz Raiuto Vou ver se der tempo Vou dar uma chegadinha Lá no final do programa Beleza Está aqui com a gente Está aqui com o trabalho dele também Olha aqui O sapato do barato É o sapato Aqui ó Olha o CD do homem O CD do homem Que também está aqui É isso mesmo Lançamento aqui Para a criançada O nosso Rodrigo Toda essa revista aqui O que é isso aqui? Ah, é porque você Vai estar nessa revista Estou sabendo Como é que é? Aqui também Enquanto com você Tem coisas real Nessa Uma entrevista Não é só de falar Foco nessas coisas Não, mas acontece Coisa real Que eu estou sabendo Eu não estou sabendo Você cantando Você cantou Você compositou E você também Ontem estivemos conversando Particular Ele está entrando Numa revista Aqui, gente Preparando Richelle Revista Richelle E você vai estar lá com ele Meu Deus do céu Junto comigo Com as crianças No tema circo Que maravilha Eu fico feliz também Obrigado Sim Para mais de 5 mil exemplares Essa revista está vindo A primeira edição Veio com o Xaveco Participante do Xaveco Lá do SBT E agora com você Que maravilha Está vendo, Rodrigo? Que maravilha Deus vai abençoar Primeira mão aqui Na TV Eu não sabia disso Eu não sabia disso Ele vai estar Vai Que essa do Xaveco Eu e o Nosso amigo aqui Serginho A gente já não Não faz isso Faz tempo A gente tem que ficar fora Isso é mais para vocês Que é novo Conversando com ele Realmente como ele É um artista E apresentador E tem que estar E aí Não, você vai entrar Então conta comigo Então conta comigo Pode contar Obrigado Conto com você sim Com certeza Um, dois, três Você viu o vídeo Que eu te mandei para você? Vi Você vai estar Logo, logo Nessa emissora Que eu creio Fé em Deus Todos juntos Eu sei por você Aê lá, amor de Deus Todos juntos Eu sei por você Eu não posso falar Que é no SBT Mas tudo bem Não pode falar Não posso falar Ô Serginho Deixa seu recado Também, Serginho Também aí, Serginho Do Batatinha Você viu o tio Batatinha Rapaz, fala um pouco aí Serginho Não, eu gostei muito Você gostou do Batatinha? Não, ele alegou a festa Não, ele fez a festa Lá demais lá Vocês fizeram a festa Pelo amor de Deus Vocês fizeram a festa Rapaz, aquele cachorro quente Lá que vocês Pelo amor de Deus O tio Batatinha Quando ele chegou lá Foi a primeira coisa Que ele foi fazer É comer Pô, graças a Deus Graças a Deus Foi bem, foi muito gostoso Graças a Deus Vocês saíram de lá Satisfeitos Mas, é assim O trabalho da gente Graças a Deus Os comerciantes lá Estão dando um valor Porque É assim Não é fácil A gente fazer aquilo ali Você entendeu? Porque Meu, é muita luta Como eu Como o Pezão Como o Paulo Marques Como o Rodrigo Como a Rosa Então, não é fácil Gente, não é fácil É verdade E, graças a Deus Correu tudo bem Correu tudo bem Fizemos na rua Parece que Voltei à infância, né, Rodrigo? Debaixo da chuva, né? E eu também Simmoiei também Você também, Batatinha Todo mundo Debaixo da chuva, meu É Pô Eu molhei o Pô Pô Estraguei minha chapinha, velho Estraguei minha chapinha Molhei meu cabelo Mas, meu O Pezão estava aparecendo Um pinguim Todo molhado Então, graças a Deus Meu, fiquei muito contente Fiquei muito contente Que vocês fizeram a festa Obrigado E quando quiser convidar a gente Convida, a gente não vai de novo Não, vai ter várias Se Deus quiser, vai ter várias Se não convidar a gente também Não vai de novo Vai ter várias Não, não Não, não Não vai de novo E eu agradeço Aproveitando a oportunidade Eu agradeço Todos os comerciantes Que ajudaram a gente Agradeço de coração De cada um De cada um E agradeço também A rede Dias Porque É aquele negócio Gente Eu tenho que ser verdadeiro Não adianta eu Querer Eu tenho que ser verdadeiro Entendeu? Existe uma palavra O mal que vem para bem Você entendeu? Então, essa pessoa Que tentou fazer o mal Para a dona do Dias lá Que é uma rede É uma franquia Ela pensa que fez mal Não fez mal para ela E nem para a gente Você entendeu? Fortaleceu mais ainda a gente Entendeu? Ela pediu mil desculpas para mim Entendeu? Eu falei para ela Ângela, não esquenta a cabeça Eu sei que não foi culpa sua Mas, meu Deus sabe o que faz Mas Deus sabia de todas as coisas Sabia? Porque se não fosse sair dali O pessoal tudo ia se moiar Ia se moiar Ainda bem que tinha aquele todo ali Aquelas voltas ali Você entendeu? É tudo em preparação de Deus Tem coisa na vida da gente Que você não sabe Que Deus está dando livramento Na vida da gente Então, tem coisa Que é melhor para a gente mudar Eu sei que não é fácil para vocês Correndo atrás Montando aquilo Tudo bonitinho Deixando tudo em equipe E a pessoa chega na hora H Fala que não pode fazer Essa festa nesse local Mas, graças a Deus Deu tudo bem E o que eu fiquei mais contente Sabe o que é, gente? Foi aquilo que eu falei Outra vez aqui no seu programa Que Eu sou fono, assim, de política Que eu vejo muita trairada Política, você entendeu? Mas aí você conhece Você percebe que o candidato é bom Quando ele está do seu lado Você entendeu? Para dar o que vier Então, você viu lá O Rodrigo chegou cedo Com nós Debaixo de chuva Até você chegar Você e o Batatinha Para chegar para fazer um show Você entendeu? Debaixo de chuva E uma No sábado Ele estava numerando Todos os brinquedos Para as crianças Rodando a roleta Como ele Como a Rose E o Pezão É que nem eu falei O pessoal lá do bairro Não é qualquer candidato Que o Rodrigo faz, não Não é porque eu estou aqui Na frente do Rodrigo, não É, sério mesmo E ele está no meio do povão Você não vê o candidato Que ele está fazendo? Ele está no meio do pessoal Lá no meio Lá no bairro Entrando Não, ele colando a cara Para bater mesmo ali Você não vê? Eles põem as pessoas para lá E deixam o pessoal lá E eles somem E eu digo não Ele está lá Os outros estão lá e somem Ele está lá e come Rodrigo, também quero agradecer a você também Por ter vindo participar do programa Tá bom? Obrigado aí Deixe o seu recado para o pessoal Também vou Vou passar um VTzinho também Para finalizar aqui O pessoal do Adul Do Adul Que vai estar participando também No dia 30 E de maio Do evento Do programa Encontro com você Deixe o recado para o pessoal também Para finalizar aí a nossa programação Vou passar um VT daqui a pouco Obrigado, Ailton Mais uma vez Só quero deixar bem enfatizado aqui Que as festas das crianças Não foi um evento político Para ganho de voto Não Eu já sou parte Do Formosa Brasil Sem Fome Sou voluntário desse projeto Há muito tempo Venho nessa batalha Juntamente com o Pezão Com o Serginho Que me convidou E eu aceitei de bom grado Esses homens que fazem um trabalho De excelência Que está aumentando a equipe agora Com Batatinha Com Ailton E tantas outras pessoas A Thayna Lee E tantas outras pessoas Rose E tantas outras pessoas Que estiveram ali nos ajudando Eu sou voluntário desse projeto Vou Independente de época de política ou não Estou ali Fechado com a comunidade A voz é a força da quebrada 25677 Obrigado 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 Batatinha Obrigado Deus abençoe Agora Eu vou chamar aquela vinheta Da dupla Do nosso amigo Do Bom de Sertanejo Escuta o recadinho deles Tá bom Olá meus amigos Aqui quem fala é o cantor E apresentador do programa Encontro com vocês Estou aqui Com o Bom de Sertanejo Estará conosco também No dia 30 de maio de 2021 Na entrega dos troféus Melhor do ano Bom de Sertanejo Vocês estão sendo convidados Para participar também No dia 30 de maio de 2021 Na Chácara Big House Estão convidados Para receber um troféu Lá também No programa Encontro com você Ô rapaz Obrigado pelo carinho Alex O Irã Acho que seria um prazer A gente participar Na Chácara Big House Conta com nós Que a gente vai estar assim Com certeza Estamos juntos Dia 30 de maio Na Chácara Big House Vocês não podem perder Vai ser um evento maravilhoso Onde tem várias atrações Justamente com o meu amigo aqui E não fica de fora Dia 30 de maio Um abraço para vocês Muito obrigado Bom Sertanejo Obrigado gente Chega para cá Nossos convidados rapidinho Também Para finalizar Tio Batatinha Obrigado Para a presença de vocês Serginho também Nosso candidato Rodrigo Rast Chega para cá Rodrigo Rast Também finalizando O programa Encontro com você Agradeço Uma boa tarde Para todos vocês E vem mais um programa Do nosso amigo Daqui a pouco Que vai ser maravilhoso Também Rodrigo Um abraço para você Muito obrigado Tio Batatinha Muito obrigado Com muita alegria Serginho Um abraço Obrigado Obrigado mesmo Gente Deus abençoe vocês Até a próxima Se Deus quiser Até o dia 4 de novembro Um abraço para vocês Não sei o que fazer Pra te esquecer São tempo e a vida vai dizer Se ainda existe amor Aqui no meu peito A nossa história foi linda demais História de Hollywood Mas que se desfaz A vida é assim A gente não manda no coração Cada um tem sua razão Às vezes não foi amor Às vezes não foi amor Foi emoção Ou só uma paixão Hoje vivo amargurado Coração no peito Sofre calado E você E você nos braços de outro Chora 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 coração Chora Quem sabe um dia ela Vai voltar Chora 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 coração Chora Chora Às vezes não foi amor Às vezes não foi amor Foi emoção Ou só uma paixão Hoje vivo amargurado Hoje vivo amargurado Coração no peito Sofre calado E você Nos braços de outro Chora 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 coração Chora Quem sabe um dia ela Vai voltar Chora 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 coração Chora 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 Talvez com essa lágrima do dia Ela possa retornar Rodrigo Rato Rio Batatinha Arrocha aí Rodrigo Arrocha aí A nossa história foi linda demais História História de Hollywood Mas que se desfaz A vida é assim Hoje cada um no seu canto Eu chorando aqui E você aí Em outros braços Chora 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 coração Chora Chora Mas o dia Ela possa Retornar Chora 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 coração Chora Talvez com essa lágrima do dia Ela possa retornar Ivaldo Tenório Um abraço, Ivaldo Tenório Tchau, gente, obrigado a vocês Tchau, gente, obrigado a todos vocês Que estão assistindo a gente aí Um abraço, no coração O Rodrigo Arrochou, hein